Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular. Motorola Moto G14, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Primeiro passo, para você poder ativar ou desativar a porcentagem de bateria aqui do teu Motorola, primeiro, a gente entra no ícone de configurações, entrando aqui, desce para baixo até a opção de bateria, e aqui é só descer um pouquinho mais para baixo até a opção porcentagem da bateria. Ativa essa opção aqui e aqui em cima já aparece a porcentagem da bateria que está o seu celular atualmente, beleza? Então bom família, basicamente esse foi o vídeo, beleza? Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos, beleza? Deixa eu ver aqui, porcentagem de bateria para desativar. É só vir aqui e desativar isso daqui, tá ok? Então é isso aí família, um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.